15 de julho de 2017 15 de setembro de 2017 6 horas 20 minutos 15 de setembro de 2017 6 horas 20 minutos Rodovia Estadual Paulista Rodovia Estadual Paulista Comandante João Ribeiro de Barros KM 575 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros Rodovia Estadual Paulista Kilômetro 575 Leste Rodovia Estadual Paulista 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 Vamos lá. Julho 2017, inverno brasileiro, porém a temperatura está agradável em torno de 22 graus, o céu está claro, não há nenhuma nuvem, já há vários dias, pelo menos 30 dias nessa região que não chove. Música Rodovia comandante João Ribeiro de Barros, SP-294. Rodovia Estadual Paulista, Sudeste Brasileiro. Aqui é o município de Oswaldo Cruz, o oeste do estado de São Paulo. Música 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 Vamos lá. 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 Radar reportado à frente. Vamos lá. 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 Vamos lá.